Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós nos expandimos aqui um pouco com o Pardec na região do Picos de Obsidiana né E se me lembro bem o Catepe ele andou por essa região aqui, não sei com quem ele tá em guerra, ele tá em guerra com o Nagarith e com o clã Richter Que também são vizinhos dele aqui, e também só tá com dois territórios, ou seja esses dois aqui Então eu acho que daria tranquilamente pra eu descer aqui e pegar esses territórios dele, ou apenas pilhar a região Se bem que pilhar a rei da tumba não dá dinheiro nenhum Mas eu tô pensando na verdade em atacar o clã Richter, mas se eu deixar o Catepe vivo vai ser uma dor de cabeça também Então vamos destruir ele todo primeiro, velho Posso fazer uma emboscada aqui e tentar pegar esse exército aqui, porque provavelmente ele vai ter que atacar Storic Core Vamos ver Esse assassino aqui eu vou trazer ele por baixo para entrar no meu exército Dá pra melhorar a Hagraev, vai ter rebelião ali inclusive Mas no momento não vamos recuperar ninguém, porque eu acho que essa guarnição é suficiente para a gente defender O que vai vir aí Tá, Malus Você tá recuperando o exército, falta só um turno né Aqui a gente pode construir isso aqui Alpes das cinzas, daria pra melhorar você para colocar uma guarnição já, vamos fazer isso Uma região vasta assim não dá pra ficar moscando sem guarnição E acho que assim vai todo o meu dinheiro né Eu pretendo também atacar Carcoito Picos nessa parte Só vou tomar uma guarnição ferrada até chegar lá Talvez seja melhor dar a volta por baixo aqui para não passar entre as montanhas Se você usar marcha eu não vou sofrer tanta tensão, eu vou conseguir atacar no próximo turno Eles tem um exército cheio lá Vou fazer o seguinte Vem até aqui Malus Canaliza para recuperar o exército que a gente precisa O Conduinte das Trevas eu só posso usar aqui 11 turnos Seria muito bom mudar para usar esse cerco que eu vou fazer Mas se não der tudo bem Confusor Deus vou precisar da ajuda do Tsarga nessa batalha Pela quantidade de goblins que tem nesse exército aí Ou não também Vou descobrir Ah só uma confusão que eu tinha feito aqui no exército do Malus É a senhora aqui Eu tinha colocado... acho que Malanau o nome da senhora né Enfim eu tinha confundido uma feiticeira era para ser senhora de exército A outra feiticeira que mandaram o nome era para ser a heroína do exército do Malus Então acabei confundindo os nomes Então aqui na verdade é a Corril de Alouca Depois eu vou chamar a outra feiticeira para montar o exército dela né Mas só para não fazer confusão aí nos nomes Mas agora ele está certinho Ahn... acho que é só passar o turno mesmo Não tem muito a ser feito não Espero que o cara com 8 picos me renda bastante dinheiro Rebelião lá é... Hagraef né Talvez algum exército do Malekith vim me ajudar para a rebelião, não sei Clã Richter, a cor comercial... Ah tá que eu vou te dar 700 no meu dinheiro enquanto você me dá 90 Não tentaram vir na minha emboscada Confederação dos Anões... Ahn... sai fora daqui mano... Fica saquei nas minhas terras Ahn... Alquimista... Pardec e o cidadão Kane... Capturaram o mago azul na última incursão Seu senhor está ávido para torná-lo um escravo pessoal Contudo esse mago tem o dom da clarividência Logo ele pode ser mais útil servindo a você Bolsa das Poções... É interessante mas não... Prefiro o tesouro e a lealdade Pra mim nem é difícil escolher esses negócios aqui Ter lealdade pros senhores é muito melhor do que qualquer coisa que eles ofereçam aí Mesmo que seja a espada de Kane Tá aqui eu não vou tomar atrição né Então vamos descer aqui É o próprio Skarsg em pessoa que está aqui defendendo Quer dizer em pessoa não, em Goblin Ahn... Tá pico do rancor, darei pra melhorar você Pra conseguir uma guarnição Já que os anões provavelmente vão declarar game in logo logo Vou melhorar aqui em cima e conseguir uma guarnição nível 2 Pra não deixar sem nada A pelugem... Isso é interessante aumentar um pouquinho do meu dinheiro Mas deixa quieto Pardec... Coloco pra você aqui liderança Tá... O Katepe... Eu não sei se ele tá tentando me atacar Ou se ele tá indo pra cima dos Skavens Sinceramente... Mas eu acho que ele não tem nada nesse exército aqui Então... Vamos pra cima dele Inclusive o Katepe tá aqui Vamos lutar isso aqui Vamos lutar isso aqui Se aparecer pra vir aquela... A facção dos Elfos Negros Vermelhinha Eu provavelmente vou transformar ele em Vassal Eu acho Vamos lá Ok... Vamos tentar de usar essa espada Sotrona Que tá machucada aqui Provavelmente vou invocar os Unshabits em cima dela Mas... Vou deixar ela longe só pra organizar a exército Depois eu deixo ela pertinho aqui pra não ser algo fácil Fica aqui... Fica aqui... Fica aqui... Fica aqui... Fica aqui Fica aqui... Fica aqui... Científicos Bellos Não... Fica aqui... Fica aqui... Cavaleiros Negros Fique aqui... Meus Cavaleiros de Gerdo Fiquem aqui... Arpias... Lá na frente também... Fica aqui... Pardek... Poderia deixar você junto com os Cavaleiros de Gerdo Eu acho que é isso, já temos um grupo de Abutx aqui, nossas arpias se curam enquanto batem, então eles não vão ter chance nenhuma Eu vou mandar todo mundo atacar certinho aqui a formação, a gente só tem que circundar eles com nossa cavalaria e bater em todo mundo Pode vir para cima desses cavadores de Nehekara aqui, eu vou mandar você atacar aqui, vira também nos arqueiros deles aqui Acabei não mandando um regimento inamado por lugar nenhum, mas pode vir aqui no meio Qualquer coisa vocês também podem vir direto nesse cavador de Nehekara, não tem problema não Márpias, essa batalha era aí, tá uma confusão, não dá para entender nada, mas o vermelho é o meu, hein Deixa eu fugir não, Arpeiro Tá, vamos abrir umas brechas aqui agora, vamos pegar os arqueiros deles aí Tá, tira aqui, vocês vêm para cá, sai do meio aí que tem muita cavalaria, bom, muita infantaria Aqui morreu todo mundo, vêm para cá vocês Márpias está colocando aqui também, ficando livre já para poder utilizar Pegue os arqueiros isolados lá na outra ponta Os gajos nehekara do outro lado Pode pegar esses arqueiros aqui Arpias Qualquer grupo aqui também Invocar os do Shabit, sai daí Pega essa galera aqui Cadê o general deles? Tem um sacerdote ninja aqui, pega ele Faz atingir o nível de cura deles ou atingir o nível de matança Tranquei aqui Vocês aqui Eita, não se assinou Aqui Pega essa galera aqui Pode ficar batendo nesse sacerdote ninja aqui Deixa o Pardec fazer uma coisa de útil Tipo bater no general deles aqui Esparo soturna, tenta atirar vocês daí Vai pegar aqueles arqueiros lá Se o inimigo morreu Provavelmente a batalha acabou Agora Dá pra liberar essa facção aqui Cidadelas Soturnas Pode até ser um aliado válido Pra ficar com a gente Mas eu tenho medo do Malekith atacar ele Se a Malekith atacar eu vou ter que Que declarar a guerra nele Infelizmente Mas eu não tenho como me expandir pra essa região aqui agora Então eu vou liberar mesmo Vai liberar com um aliado militar E aí eu vou tirar o Pardec daqui E voltamos para a nossa terra E vamos pra cima dos Skaves agora Provavelmente o Malekith também pode acabar Fazer confederação com ele Ah, eu posso recrutar um carro aí do Flagelo De Regimento Renomado Com certeza vai fazer a ajuda do Malos Pra eu conseguir fazer a missão dele aqui, né Deve contar pra missão Melhor aqui o Forte Negro também Pra colocar a muralha depois Ou na verdade Segura esse dinheiro É melhor fortificar essa região aqui primeiro Vamos passar o turno O próximo é o Circo a Oito Picos Por favor, não declara guerra no meu aliado Malekith Você tem Grond do seu lado pra declarar guerra aí Você não precisa declarar guerra no meu aliado Eu só dealo em dois, comandante Corpo comercial com certeza Pra vocês que subirem na vida um pouco aí Tem que tacar o Thread Rabotinho Pra pegar o restante da província que eu peguei ali Ele não deve estar muito forte também não Construtor Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Ok, coloca a cova das sombras Primeiramente vamos desmontar aqui do bichinho Vou precisar que você lute Você não tem aliado Se você não tem aliado Skarsley Se vira Na verdade, peraí, deixa eu fazer outras coisas Antes de eu atacar você Porque aí depois é só passar o turno Primeiramente a Elfa Bruxa Acho que ela tinha acabado o movimento dela E o meu assassino Eu tenho o controle A História Core seria interessante melhorar você também Mas vamos melhorar a Clarkaronde Que é uma região que está mais aberta aqui Com nossos novos inimigos A galera aqui ainda Está rolando rebelião aqui ainda Em Hagraef Talvez eu deixe aqui a senhora do outro exército Vou deixar aqui a senhora do outro exército Que é uma senhora feiticeira Das trevas Cadê trevas? Morte, trevas Confiante, malicioso O nome do herói Recrutaram mais dois para Bruxas da Morte? Não, foi de liderança O nome dela é Ramali Só cheio de confirmar o nome dela É esse mesmo Não tem nenhuma Bruxa da Morte Que eu posso recrutar Mas aquela que está vindo Eu posso colocar no exército dela Que é um exército para ser focado em Personais femininos Então tudo bem Sombras podem ser também Porque a maior parte das sombras é feminina As irmãs da Aniquilação também Elfas Bruxas e afins Só quero deixar ela aqui realmente Para me ajudar a defender Porque assim ela ganha experiência E etc Já tem até um regimento renomado De Elfas Bruxas Que eu posso colocar para ela aqui As irmãs da Canção Funesta Vamos deixar o exército dela enquanto isso Podem ser úteis nessa batalha Que estava por vir aí E agora Malos Vamos para o cerco De oito picos Ok, começamos com nove eventos de magia Vamos tentar pegar um pouco mais aqui Beleza Acho que vou atacar daqui mesmo Que aí eu posso escapar dos tiros da torre desnecessários Aqui nesse cantinho Vamos mandar aqui os Espadas Soturnas Junto com o Malos Slans pavorosas esperem aqui atrás Corsaros da Arca Negra também Meus monstros também Meu Malanar vai ter que esperar aqui também Porque ele não tem Eu esqueci de tirar a montaria dele Tudo bem Tá, Malos Suba aqui no meio Espadas Soturnas aqui E aqui E umas pavorosas aqui Minha feiticeira Pode chegar perto ali Para jogar magia Tem uma posição perfeita Para jogar pêndulo ali A máquina adora fazer Essas fileiras de morte aqui Corriu, já louca Amiga, só louca Joga magia ali Ok, dá para atirar um pouquinho da vida deles Está ótimo Estou tomando tiro de arqueiro Vamos voltar A galera está com ódio da maga Aparentemente Só vou invocar o Tzarkans Se for realmente necessário Nessa batalha Senão a gente Segura ele Bom, aqui só tem uns goblins Rapazes Dá para a gente Bater aqui na linha de frente No portão Já vamos levar aqui também Outros dois Lanças pavorosas Para subir desse outro lado Aqui Batendo os arqueiros Que estão ali Faz a festa aí Faz sempre que você não luta Sem montaria Falando que daqui a pouco Você vai pular fora do muro Vai morrer de queda Naga rofi Hacked up Lord of the Ag Master Druki Bruteless C parksfield To the destruction A bolsa Se for entrar no portão Vai ser com dois corsários De arqueiro São de fantaria E fantaria O que só tem lá Acho que os arqueiros deles estão querendo que eu responda o fogo deles à altura né, então vamos colocar os nossos aqui, vamos pegar os arqueiros deles, vamos descer lá que eu vou bater com o Tzark em todo mundo, se a gente começar a perder muita vida. Estamos na zona aqui brigando com todo mundo, vou tentar subir os custares negros aqui, vai para cima dos arqueiros deles, estão atirando a gente, agora nossa maga volta aqui tem um lugar perfeito para jogar magia de novo, o único problema é que é muito perto da muralha, aí é perigoso. A cova da sombra seria muito bom, mas o que vai pegar mesmo é o pêndulo, por favor não eu vou chutar aí numa muralha. Agora é isso aqui. Sobírio com Tzark Selvaez aqui né, vem vocês aqui Corsários, vocês aqui também. E o portão como é que está, 80% Estamos quase adentrando a região já, vai ajudar ele a bater aqueles arqueiros. Meus patos noturnos não aguentaram a pressão aqui. Ok, portão quebrado, a hora de partir para cima. Não tem nenhum urzeg para jogar magia em mim dessa vez, igual aconteceu em uma live nossa, que está jogando gatiléia. Se posiciona aí, pistais negros, vocês vão fazer festa. Pode subir aqui para ajudar lá os arqueiros. Dá para jogar uma magia aqui, cova das sombras, não tenho poder o suficiente. Alguns pistais já estão devolvendo fogo aí nos inimigos, maravilha. Agora é só para vocês saírem da formação, porque vocês me ferram. Agora dá para jogar uma cova das sombras aqui no meio. Então a gente vai colocar eles para correr. Vamos lá. O Pex é gravar aqui, pode ser alcançada. Se tem que pegar aqui, vamos. Desce lá, não dá para mandar correr de brigar ainda não. Vai pegar a cavalo de Javalor Davis ali. Tentando posicionar vocês aqui, tá difícil, ai foi, vou perder ele em umas pavorosas, os caras estão lá no meio escondidos né, deixa os cristais negros baterem e todo mundo está fugindo ai, vamos focar em quem está brigando ainda. Meus géridos e a cavaloia do flagelo podem entrar aqui também. Vamos lá gente. Vamos lá gente. Tá, recuo aqui vocês Corsários. Vamos lá gente, vamos lá gente. Vamos lá gente. Corsários. Nagarothi. Sufriando por todos. Corsários. Demônios. Corsários. 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 Não. Nascida. Corsários. 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 Assocários. Corsários. Os Corsados! Eu peguei! Os Corsados! Vou mandar os Corsados voltar pra eles não perder mais vida. Na conta de Zarkar fica difícil vocês ganharem. Mas foi bom, por um exército só de Goblins, mesmo sendo um Skars buffando todo mundo. Foi legal. Ok, perdi os dois Espados Saturnas, lutaram bravamente. Não vou subjulgar eles. Vou culpar. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar a seu usuário a chance de uma segunda vida, mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência. Lua tortinha destruída. Esmaga do capaceiro. Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos desprevenidos. Derrotou o Skarsnik. Chances de sucesso de emboscada mais 20%. Chances de se defender de emboscada mais 20%. Não, não, não. Só que o level 1 tá complicado hein. Tava uma beleza essas bagaças de cidade. Então já mete aqui a carruagem do Flagelo né. Espero que conte pra missão. E pode colocar umas palvorosas. Vou recrutar outro aqui também já. Pra não ficar muito tempo recuperando aquele que tá com 5. O Torment. Eu devia ter mesclado ao invés de dispensar, mas tudo bem, já foi. Agora acho que eu vou pra cima do Gringor. O Gringor vai ter que pegar o sofrimento de balaias. Se bem que ainda tem que pegar o Drinho Hakaz e forja da pedra tortuosa aqui. Que deve ter Skavens. Mas logo ou menos iremos pra cima do Gringor. O Torment. Bom, eu já não achei todo mundo né. Esse era o plano. Então acho que já podemos passar o turno. O Malekith tá louquinho pra perder o exército dele ali. Exército secundário com 20 unidades e o dele com nada. E aí Ok, já posso escutar minha arca negra aqui em Hagraef, vamos fazer isso Agora você tem rumo, meu querido Já poderia até melhorar sua arca aqui pra você ficar mais zica ainda Tá quase 21 metros aqui, pode ficar tranquilo aí, minha cara rebelião Não precisa de tudo isso não Bom, eu só esqueci de uma coisa aqui que eu pedi pra vocês mandarem nomes pra cara que azul Um que eu gostei bastante aqui foi o... cadê... Forte de Kane Tudo bem que vocês adoram falar alguma coisa de Kane, mas tudo bem, eu vou aceitar porque a gente está jogando de ofisegos afinal de contas E o outro nome que colocaram, eu vou colocar aqui agora pros... pra cara que oito picos, são os salões de Kane Mas tentei fugir um pouco da temática de Kane agora, já temos duas cidades de Kane, fora o templo que tem lá em cima Forte de Kane, dá pra melhorar pro level 3 Eu vou ter que voltar a bater em cara que azul um pouquinho, hein É o jeito Vou logo declarar a guerra nesses Skaves aqui, né Mas pra declarar a guerra neles eu ia ter que estar mais protegido nessas regiões aqui Senão os Skaves vão pular aqui dessas outras cidades dele pra cá Isso não seria nem um pouco legal 700 de pilhagem ali Acho que eu vou pra ser um dos anões mesmo É que essa corrupção dos Skaves aqui vai me ferrar O pardec A gente também vai ter que brigar com os Skaves aqui em cima, pardec Falar pra mim que essa corrupção dos Skaves em eventos quer dizer que tem presença de Skaves na região, né Então já dá pra entender que eles estão aqui no círculo parede da peçonha, a única cidade possível pra eles estarem Então pra arca negra, não sei se daria pra... Poderia melhorar o barril deles aí Ou montar meu exército de novo O problema é que só pra recrutar já é carinho, né Aí eu vou meter aqui em duas quadras do seu turno, sei lá Não, vou ter que juntar o dinheiro, esquece Só fica dando apoio Tá, a Elfa Bruxa finalmente desceu ali do mar da Bretônia Não sei o nome do mar, desculpa Não sou tão expert assim na lore Esse carinha, eu tô sentindo que ele tá tentando ferir meu assassino Vocês provavelmente vão ver alguns passarinhos de fundo aqui Imagina que vocês estão na floresta de Ateoloren Porque os passarinhos estão empolgados aqui na região hoje Mas eu prefiro que os passarinhos estejam empolgados Do que meu vizinho esteja empolgado Então nem chega a ser um problema pra mim Não era melhor que o som de um passarinho na sua janela E não é meu, detalhe Passarinho selvagem Ok, ascensão pela guerra Só o fervor atrairá as graças de Kayne para nós Liderança mais 5 para nossas infantarias Acho que vou ter que gastar dinheiro aqui agora Pra melhorar essa bagaça aqui Acho que daqui não tem mais nada que me interessa E é sempre bom deixar a tecnologia rodando Senão... Complicado Renda gerada por construção de povoados 10% Seria interessante Renda gerada por escravos aumentada Redução do tempo de recarga para sombras e cavaleiros negros Redução do tempo de recarga para lança-sevador e carruagem do flagelo Ok, por que minha renda desceu tanto? Ah, porque o cara fez cerco na minha cidade de HF Realmente não vou poder deixar eles irem em frente com esse cerco aqui Tá, não tá difícil de defender O problema é que eu vou ficar um tempo sem receber muito dinheiro E isso não é legal A circulação da destruição até tem guarnição Talvez não o suficiente para brigar com o Skavens Mas se eu der sorte que o exército dele estiver aqui agora Tá, tem alguém aqui realmente Torra Frita Ulcerado Uma guarnição de 10% Ele tem um lança-chama dimensional e moeduras dimensionais Tô com medo do que você tá conseguindo recrutar já Olha, eu vou até fazer o seguinte Eu vou deixar meus inimigos se matarem Pronto, me livra aqui do rei da tumba E aí eu posso focar nos Skavens Vou ter que lutar, né? Vamos lá Show-lhes a natureza cruz Ok Vamos ter aquela leve chatice deles que tá invocando ratos em cima da gente, né? Mas tudo bem, a gente tem bastante mobilidade aqui de cavalaria Temos arpias pra proteger os arqueiros também Mas vamos tentar focar no exército à nossa frente O senhor deles é um senhor Assassino Então ele deve ser levemente bom Abater outros senhores Tipo o meu, por exemplo Então eu tenho que tomar cuidado com isso A pardec fica aqui, mesma coisa da última vez Enquanto a estratégia de funcionar, a gente segue Vamos pra cima aqui Vocês pra cá, lembrando Vocês pra cá Vocês aqui Eu vou mandar vocês pra cima aqui das unidades dele, né? Vou ter que pegar aquele lança-chama dimensional deles o quanto antes Porque isso aí faz um estrago na linha de frente Se for bem posicionado Vocês aqui podem mirar aqui Aqui Moedores Moedores E lança-chamas Em qualquer momento vai vir uns ratinhos em cima da gente Vai ser nas pragas tempestuosas também, que é bem preocupante pra mim Mas deixa eu atacar mais pra esquerda aqui Senão vocês vão esbarrar nas outras unidades ali Todo mesmo grupo não dá Aí tem o engenheiro do monogista, tá brincando Eu não sei aonde, mas vamos pegar ali nossas chamas dimensional Pega aqui Tomei Tá, já consegui pegar as unidades importantes deles Sai daí Que tá aí uma pacta pestoosa que estão brigando Por isso que estão apanhando tanto Me ajudar a flanquear aqui Mas sai, sai mesmo Eu odeio muito o engenheiro do monogista Eu nem sei onde ele tá Eu só tô vendo o senhor assassino deles aqui Porque o cyber não tem magia Tá, flanqueei aqui esses scaven Ah, ele tá aqui Abaixa essa galera aí A gente não mal aguenta Vamos flanquear essa parte que pestoosa deles aí Fardec vem pegar o general deles aqui Aqui enquanto antes Não tem problema A ver de general não tem problema Esse engenheiro do monogista chato Vai chegar aqui em cima dele Espero que sobra o exército para a gente brigar depois, porque tá meio difícil aqui com tanto de projeto. Mas acho que ainda não tem nada que me alcance em um turno para me atacar. Ajuda a perseguir essa galera aqui, escreveu em escravos. Persegue esse engenheiro demologista até ele morrer. Só ele matou nessa batalha. Correram de vez. Beleza. Agora eu espero que o Threat não esteja na cidade vizinha com o câncer para me atacar no próximo turno já, senão eu vou estar ferrado. Ok, não perdi minha imunidade. Não vou liberar a facção aqui da Clarkaronde. Vamos ocupar, que aí eu pego minha província inteira. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Se ele estiver na clareira de Roteca, ele vai ser um problema. Bandeira de espantalha. A forma mutilada de um espantalha assustador passou muito tempo sob o brilho de Morse de Hebe. Agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas. Emissário. Às vezes o objetivo é mais fácil de se obter com uma língua afiada ao invés de uma lâmina. Clareira da Peçonha já tem até uma guarnição aqui da construção de infantaria, que é ótimo. Mas eu vou tirar essa daqui de crescimento para construir outra guarnição. Pardec, eu poderia colocar você na Mantícora agora, seria bem melhor para você brigar contra os senhores inimigos. Então, vamos fazer isso. Os elfos negros têm apreço inigualável pela Mantícora, pois acreditam que seja uma das mil encarnações de Kane. Ou na verdade deixa isso aí, eu troco de Historic Core depois, não tem problema. Acho que seria interessante deixar essa galera aqui no seu exército agora, hein? Para dar mais uma chance de sobrevivência para você. Bom, espera aí. Bruxa da Morte, põe por tropas e agora você vai fazer o caminho até Nagarond. Está pertinho já. Meu assassino. Já você explorou tudo o que eu queria. Próximo turno você entra aqui só para dar um reforço no exército. Vamos deixar essa cavalaria aqui por enquanto, vai. Decreta que eu quero ordem pública. Eu acho que aqui eu não quero fazer mais nada. Mina do ferro negro, guarnição, com certeza. Malos, eu já posso declarar guerra neles ou não deu 10 turnos ainda? Eu já posso, então tudo bem. Vem até aqui primeiro. Próximo turno já vai dar para melhorar aqui também, preciso do dinheiro. Próximo turno. Não, não me afeta, irmãos. Ok, vamos passar o turno aí. Se eu pegar essa região do Tret Rabotinho e aquela que Nagarit começa, acho que eu já estou bem satisfeito aqui em Hagraef com expansão. O Tret nem quis impressão de mim. Não, pacto na agressão isso já que é demais, velho. Não vou confiar em morto-vivo. Eguil com seu exército maravilhosamente forte de apenas ele. Os bichos insubordinados estão expandindo para essas ruínas aqui. Ainda bem que eu não colonizei nada lá, senão ele está em uma desvantagem ferrada. Pelo menos ele é atacado sem guarnição, dá para defender qualquer coisa. Oh, Lorde do Senhor! Os fortes têm certamente você escolhido por grandeza. Graças à minha guia, seu poder tremendo cresce, como se dirigido por algum poder divino. Seus inimigos tremplam antes de você. O Culpe, Spore e Devastion pide 16 povoados diferentes. As conquistas já se tornaram uma rotina para amá-las lâmina escura. O poder absoluto está ao alcance dele. As teimosas almas insurgentes aprenderão que o Filo Bastardo de Lurhan, lâmina caída, não tolera opositores. Ou ele comandará um império imortal. Ou será soberano em um reino dos mortos. Ambos os cenários são bem-vindos, pois garantem que ele mantenha a mente sob controle. A gente ainda não vai conseguir atacar a cidade deles, então só vem para cá. O exército deles imagino que esteja aqui na montanha sombria, né? Que é um problema. Talvez não aqui, mas pode estar em cara de toma, hein? Vocês ainda têm guerra com os Skavens? Estão. Pico do Rancor seria melhor melhorar você agora. Mas primeiro aqui o Salão de Kane, que estão mais vulneráveis. Esse daqui também seria interessante melhorar logo. Só que os Alpes aqui precisam de uma guarnição urgente também. Tudo precisa de guarnição urgente aqui na minha situação atual. Não que seja crítica que está todo mundo atacando, né? Mas... A qualquer momento isso aqui pode desandar de formas inacreditáveis. Uma estrada para a gente andar rápido, porque essa província é grande. Aí eu falei que eu construí aqui a guarnição na clareira da pessoa e acabou que eu nem construí nada. Você construiu os marcos daqui? Não, né? Uma pena. É uma região que dá bastante dinheiro quando você está com anões, orques e afins. O que é isso aqui? Seja em guerra com a seguinte facção, quebra-dentes Isilvar Irmão seguinte de Mausa Isilvar Cujo semblante estranhamente incolume Revela para aqueles entendidos do assunto A devuação secreta que ele tem por Islanesh Resistência física 8% para todas as unidades do exército Interessante isso aqui, hein? Não, vou mentir Só que essa corrupção aí Ela me impede de querer usar isso Vai ter rebelião aqui no Salão de Pavor também daqui a pouco Quantos turnos eu aguento ali a rebelião? 4, tá Bom, fica aqui no serviço do Pardec O que é isso que eu ganhei ganhão ali? Coveiro Nada infla mais o senso de superioridade e segurança de um elfo negro do que saber que seu inimigo está morto Mas onde o corpo está enterrado? Ok Ali é pra tentar fazer uma emboscada talvez neles Mas vamos ficar de boa aqui por enquanto É bom que eu recupero um exército ali O suficiente para brigar contra Ed de novo Nem que seja só pra apelhar a próxima cidade dele É até bom que eu colonize essa região aqui porque aí eu não tenho que ficar colonizando ruína Que é horrível Estrito Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Conto da traição Um trovador de língua fiado está viajando por suas terras Lembrando a plateia de quando Belchanar sucedeu a Nerion E se tornou o segundo senhor da Fênix Preterindo o rei feiticeiro Ele negando a herança O ódio dos seus súditos foi renovado E a fúria contra os Azur voltou contudo Por toda a facção seus guerreiros aumentaram a liderança e o ataque corpo a corpo contra os elfos nobres Ok Só queria que eles me atacassem logo O casador decidiu ver aqui proteger as regiões de Tengu Hacaz dele Quanto que você está ganhando de pilhagem já? Dois mil? Olha, não vou mentir É um dinheiro que ajudaria bastante até Sei que faz pouco tempo que a gente brigou, casador Mas eu vou ter que passar por cima de você de novo E como você está deveras fraconildo Eu acho que eu vou só passar por cima Eita, mas eu não sabia que ia perder duas unidades também Ahm, spoiler e ocupar Ia dar muito errado, a culpa só Pega dois espadros soturnos Para preencher esse vácuo aí Ahm, domador de feras Não O termino renomado me desceria ainda mais A minha manutenção de exército, né Então, eu não gosto muito de colocar a batalha relâmpago Eu já expliquei para vocês porquê, né Porque deixa tudo muito fácil Então, eu vou colocar a cura élfica As artes ancestrales dos azuis ensinam a curar tão bem Quanto causar dor Aí depois eu coloco aqui Para reduzir ainda mais a manutenção do exército dele Aqui, vamos colocar bônus de investida Para a maga, vamos colocar Proteção de Kayne Porque ela estava tomando muito dano de projétil, né E com esse dinheiro que eu estou agora Posso melhorar o pico do rancor Se bem que eu acho que agora o casador veio aqui Ah, não tem exército aqui sim ainda Será que eu consegui atacar ali a coluna de Hotex tranquilamente Ou vai ter alguns ratinhos ali Com certeza tem ratinhos, né Acho que o threat, inclusive, começa ali Quando começa a Clare retorcida, eu não me lembro Não, acho que é aqui mesmo que ele começa Então, provavelmente, é uma das regiões mais fortes Que ele deve ter Então, se esse exército me atacar em três turnos Eu não vou ter que brigar em campo aberto Isso não vai ser nem um pouco legal O meu exército ainda está um pouquinho machucado também, né A posição está a nosso favor aqui Depois que eu pegar esse sacrifício para Kayne de novo Com o Conduí das Trevas Eu fico bem tranquilo de atacar qualquer exército Com grandes quantidades Mas antes disso, ficou meio difícil Aqui eu já posso até colocar a guarnição Mas me falta o dinheiro Então, vamos lá Vai, eu preciso do dinheiro Aí deve ter dois exércitos aqui, então Trecha a botinha Tá, isso aqui eu só vou colocar para Essas unidades voadoras aqui, né Coloca para as arpias Qualquer unidade voadora que a gente encontrar Ela vai arregaçar Bom, tem muralha Então, nossas arpias vão fazer estrago E eu posso derrubar a engenharia demonologista Com o Pardec Com sua mantícula Antes dele causar um estrago na nossa infantaria Ok, bom Essa batalha nem vou deixar no vídeo, gente Para vocês Porque é aquele mapa Eu não lembro qual campanha que eu joguei Mas ainda está extremamente bugado Você não consegue botar escada na muralha Você não consegue quebrar o portão Com suas unidades Você só consegue passar com a unidade voadora E torcer para conquistar o portão Então, nem vou mostrar essa batalha para vocês Para vocês serem poupados disso O que você não toma, borde Bom, pilhar seria bem interessante Pegar 3.700 aqui Alguns escravos Dinheiro é ser bem-vindo O problema é só lutar essa batalha de novo depois, né Mas o melhor que eu posso fazer mesmo no momento Acho que é pilhar Porque eu preciso recuperar mais exércitos Depois dessa batalha aqui Eu tive que ganhar quase totalmente sozinho com o Pardec Escravo é uma obra de ali Covarde de corpo e alma Dar meia volta e fugir Sobre o pretexto de voltar com reforços Ainda assim é fugir Para piorar é um feito digno De um covarde de marca maior Derruta o Thread Rabotinho Velocidade mais 12% Liderança mais 4% Durante batalhas de interceptação subterrâneas Ok, agora a cidade dele está level 2 Vai demorar um pouco Até que ele consiga se recompor aí Vamos dar um tempinho aqui Coloca pra você agora Aqui não melhora as arpias não, né Também não Mestre da chibata Com certeza aqui Já que vai dominar feras nesse exército Infelizmente não vai repor tropas aqui, né Mas põe dança da morte Calera da pessoa E agora eu posso colocar uma cornação pra você Clarcar onde também Estoura de cor Eu posso colocar a cornação das sombras Pra ajudar a defender aí Fora isso eu acho que já mexi todo mundo, né Talvez tenha o circo aqui de Hagraef no próximo turno Aguardemos Espero que tenha mesmo Não aguento mais ficar sem meu dinheirinho Assim que recuperar o exército Vamos expandir de novo aqui pra essas regiões aqui Já que eu queria já estar totalmente fortificado aqui Não com muralha ainda, mas até o começo E quanto mais batalhas vai ficar lutando Melhor porque os spoilers de combate Ajudam muito a gente a manter nossas construções rodando Há muitas possibilidades E aí E aí E aí Ainda não teve o maldito cerco ali. Estão esperando o que? Realmente complicado. Bom gente, eu vou ter que sair essa parte por aqui porque o vídeo já está meio grande. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte do campeão do Malus, Dâmina Escura. Até a próxima e falou.